Hora do WhatsApp, eu tenho que chamar o telespectador, não aguento não, hein? Que segunda é essa, minha gente? 99111443, que Deus abençoe a nossa semana. Olá, Nico, eu sou o Francisco Noé de Tauflotone. Ô, Francisco Noé, tamo junto! Passando pra te desejar um ótimo início de semana. Amém, precisa, cê viu aí, né? Seu programa tem um estimulante que acaba com qualquer mau humor. Sucesso! Ha-ha! Obrigado, meu irmão! É, tem hora que a gente sofre demais aqui, viu? Mas faz parte! Próxima! Grande Nicomedes, meu amigo! Um grande abraço pra você e sua família. Sou muito feliz em ver você no Balanço Geral todas as tardes. Fica com Deus e um forte abraço pra você, Emerson, amigo de longa data do Carapina. É o Mentura, nosso Emerson, grande irmão, filho do Cabo Moisés e da Dona Laura. Alô, Emerson! Fala no Carapa, hein? Tava morando em Portugal. É, ué, ficou rico em Portugal. A cara de riqueza dele lá, ó. Amigo de infância. Era meu freguês lá no Totó. Tá aí sim, hein? Valeu, Emerson! Tamo junto! Beijo na família, Oliveira! Todo mundo aí! Boa tarde, Cardoso Oliveira, família. Boa tarde, Nico! Tudo bem? Tô jóia! Sou o Felipe! Queria mandar um abraço pro meu pai, o Cabeludo do Santo Antônio. Alô, Cabeludo! O Cabeludo dele aqui, ó. Você não tá vendo não, meu cabelo tá amarrado. Vai até lá nas costas. É, amarrado assim, ó. Que nem uma crina de cavalo, é. Alô, Cabeludo! Pra minha irmã, Victoria! A Victoria aí, ó! E pra mamãe Lili, Lili Cabeludo, o menino Felipe e a Victoria! Um beijo no coração de vocês aí! Deus abençoe! Próxima! Oi, Nico! Boa tarde! Mora aqui no Pico da Ibituruna. Sempre assisto o programa. Parabéns pelo programa Nota Mil! Manda um oi pra nós aqui na Ibituruna. Oi, Ibituruna! Oi! Vamos mandar uma balança pra Ibituruna lá na mão. Balança! Ibituruna, Pedra Negra! E um abraço pra minha sogra, Dona Hilda, de Barro Amarelo, Itaipé. Ó, Barro Amarelo é o nome lá? Ó, é Barro Amarelo. Dona Hilda, lá em Itaipé, conhece mais Itaipé. Alô, Niversino! Tamo junto! Eu tenho um amigo que chama Niversino também, que é fera! Boa tarde, Nico! E a turma aí, que é Nota Mil! Aqui é o Emanuel, de Mantena. Mantena, querida! E essa é minha esposa, Lorena. A Lorena aí, ó! É o aniversário dela hoje. Estamos sempre ligados com vocês. Vamos cantar um parabéns pra Lorena, Lamonier? Depois vamos pedir a Lorena pra cantar um parabéns pra você, né? Que dia 22 é o seu aniversário, né? Estou fazendo um esquenta pro seu aniversário. Hoje é o da Lorena. Vamos lá? Três, dois, um! Parabéns a você! Só isso. Só esse pedacinho. Valeu, Emanuel! Parabéns pra ela aí! Felicidades, Lorena! Boa tarde, Nico! Aqui é a Angelita, do Bairro São José. Amo de paixão o programa. E eu amo de paixão a sua audiência. Calma! Olha lá! Quero pedir que mande um abraço pra minha irmã, Angela. Meus filhos, Adailton. Ana, com dois N's. Viu? Camila e Adenilson. Falando em Camila, cadê a Camila Oriol, hein? Não atende o telefone dos meninos? Hã? Ela tá achando que a gente vai ficar pedindo as coisas pra ela nos Estados Unidos? Para de bobiça, Camila. Ninguém aqui tá precisando de nada, não. É, não atende, não responde. Hã? Não, eu pedi pra ela trazer pra mim um iPhone, mas isso não quer dizer nada, não, é? Isso não é perturbar, não, é? É um privilégio pra ela poder me presentear. Voltando ao assunto. Os filhos, Adailton, Ana, Camila e Adenilson. Você são nota mil! Um beijo, Angelita! Tá no São José. Onde é o São José? São José aqui em GV. Vai, São José. Próxima! Boa tarde, Nico. Tudo bem, Tô joia? Graças a Deus. Meu nome é Gabriel, Anjo Gabriel. Aqui tem um Gabriel também, viu? Nem te conto como é que ele é. Nossa, olha ele aí, ó. E mora no Elvamar. Sexta foi aniversário da minha avó, Carminha. Ela mora no Vila Isa. Quero dizer a ela que a amamos muito. Que seus netos, Gabriel, Gabriele e Júlia. Ah, eles devem ter comido uma comidinha com a vovó esse fim de semana, né? Levaram presentinho, né? É, vovó tem que tratar diferente. Um beijo, Gabriel! Próxima! Boa tarde, Nico. Eu sou o Wellington. Eu e minha esposa, Fabrícia. Não perdemos seu programa. Não pode perder, não. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Sábado, domingo tem não, né, Lamont? Sábado, domingo, descansar, né? Aí, ó. Lá do bairro Floresta, abração! Valeu, Wellington! Um beijo no coração aí da esposa, Fabrícia. Próxima! Boa tarde, Nico. Olha que esse rapaz tá onde, hein? Ué, rapaz, sei lá, pro lado de Cuparac? Boa tarde, Nico. Manda aí um abração pro povo de Ouro Verde e Minas e pra mim. Deve ser Ouro Verde e Minas, né? Um abraço. Carlinho, meu filho, segura aí! Hã? Esse lugar é alto demais, Lamonier. Leva você lá pra você pular. Você não falou que pula, não sei de quê. Boa! Boa, jump! Hã? Dá nada não, Lamonier. Vou fazer um rapel lá, Lamonier. Ouro Verde e Minas. Menino, menino. Nossa, Deus, essa pedra tá alta demais. Fiquei teto. Olha lá onde tá a estrada lá embaixo, ó. É, Jairão, mas nesse rancho aqui deve ter um frango com quiabo, hein? Hã? O quê? Boi no rolete aqui, ó. Tô chegando. Hora de intervalo aqui no Balanço Geral. Bom que eu tomo água e respiro, que eu não aguento, não.